A CÃO MOLA ISSO CRISTO! O NO DE JESSE! A CÃO MOLA ISSO! RACA LIMBA! O NO DE JESSE! O NO DE JESSE CRISTO! O NO DE JESSE! Parcelona TV, vas-y! Ota bien, tala bien, s'abonnez au Tantama Récibel Chica Claudie Siku, ingénieur On a besoin d'un baganga et siga Mais pas filmer une nouvelle série C'est la Barcelone TV, n'est-ce qu'il y a Informations assurées, les années hawaïées Mon soleil est propre et toujours n'est ici La Romulia, mon amour Papa, papa, maman Les petits-là, mon professeur Mon intérêts, tout ça pour nous Pas musicien, pas comédien Politicien, comme un sang Ota bien, s'abonnez au Tantama Ota bien, tala bien, s'abonnez au Tantama Ota bien, tala bien, s'abonnez au Tantama Transcrição e Legendas por Quintena Carta Transcrição e Legendas por Quintena Carta Transcrição e Legendas por Quintena Carta Então eu vou ter a equipeira de 10 anos. Você não vai ter que ver. Você está naquele dia, eu acho que vou ter 10 anos. Você está em bitcoin. Você está em térilisos. Você está em térilisos. Não, porque você não vai ter muita coisa. Quem é a minha boca? Você me dá para não ter muitas coisas. Mãe, ela é isso. Ela é lita a sua vida. Agora que você vai ter essa? Essa é a diferença de um trabalho que ela faz em seu trabalho. E quem vai te ensurrer, você pode te ensinar a um trabalho que você faz o que você faz. Quem vai te ensinar? 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 Você vai te ensinar? Quem vai te ensinar? Você pode ensinar? Eu não consigo pensar que eu estou aqui. Eu posso ensinar isso? Vamos lá, vamos lá. Eu perguntei, a cara que você gostaria de fazer um prazer. Não é para fazer um prazer nevite ver com esse campeão. Elas não se vão ver com isso. Cadê se entregue na princesa com eles. É só que você faça venda pra Jeroná. Minha mãe 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 mãe. Você vai fazer um prêminho à casa? Um. É uma mãe mãe mãe. Tem uns cada um prazer. Não, não. Eu não falo. Quando eu fiz o mesmo, eu tenho um fôlego que eu me desolgo. Eu não falo, não, eu não falo. Olha a música mesmo. O que você fez isso? É inúmero que eu sou uma fôlego de ouvir. A música de ouvir. A música de ouvir. A música de ouvir. Não faz isso mesmo. Não dá não dá uma amor. Não dá uma amor. Não dá uma amor. Não dá uma amor. Eu sou eu que ele não dá uma coragem. Não dá uma amor. Isso parece que não é o que você acha que é o papá. Você vê que é o papá é o meu pai? Ah, sim. É que o papá já disse que ele já morreu. Ele já morreu. Ele já morreu. Ele já morreu. É isso que você vai para essas bêtises. Vamos lá. 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 Não, não. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu sou fiel. Até o tempo que eu quero dizer. Obrigado. Eu quero dizer, eu estou para a gente. Eu vou fazer a gente que foi a gente que foi poussida em Deus. Quando eu comecei essa igliz... você está lá, você criei em mim porque a bíblia diz que Josué, serviteiro de Moís você vê um pouco de lição? você criei em mim, serviteiro de Deus você quer dizer que eu sou serviteiro de Deus eu sou serviteiro de Deus eu tenho filhos de Deus para que eu estou tirando eu quero hermos uma vez eu souviteiro de Jesus como nós somos testigos eu sou decidido eu sou decidido Mas como eu disse na igreja? Mas como eu disse na igreja? Meu irmão, meu irmão, ele foi deslizados. Esse caminho a nós. É um caminho muito complicado. Eu tenho uma experiência, Eu estou aqui com uma vida. Meu irmão, meu irmão, é que eu tenho que fazer isso. Eu estou com uma vida. Que eu digo, meu irmão, é que você pode ver nenhumOS. Nós estamos aqui, não amamos queremos dizer, Essaictiva é que você tenha. máxima, é que você acende? Você dirá que after esse aqui? Eu sei você. Sim, eu te amo. Vocês acharam a significar. Pelas, eles ficam. Vocêathericンド. Mais coisas são Jesus taken. É que Ele agora tem muita coisa para coisas que o pastor O pastor deve assim, que se revertir e vão vão vão-te Gravez mas que vos irmãs não façam, é que vocês estão following. Vocês elembram isso para os seus direitar que você quer dizer um equilíbrio como se estrae para todos eles. Para todos os seus irmãos que você quer dizer que os irmãos e irmãs, que seus irmãos é que o irmão é, não! E o que nós fizemos a de novo a pobreza? É isso que quero te perguntar. Não se sacrifique a vida em nosso irmão, tu não fizer, basta! Isso é muito importante Porque a gente tem que comer a fim de uma coisa que é no começo A gente tem que comer Mas a gente tem que comer E do outro lado Obrigado E o que eu disse a gente que a gente não faz isso Porque quando você faz isso, a gente não faz isso Porque a gente não faz isso Porque a gente não faz isso Porque a gente não faz isso Como eu disse, eu quero ser feliz Mas apenas a tão feliz, a medo da eternidade A minha inspiração Eu quero ser feliz Para ter um suga em pé Eu sou eu quero ser compromissores Mas eu sempre te amo como sempre Eu quero ser feliz Mas eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu sou eu a me deu a benediction Para viver em Cicabonho Ok. Eu vou dizer isso. Senhor, eu tenho a palavra, a Bíblia e a palavra. Eu tenho a palavra para mim. Eu tenho a palavra para mim. Eu me abenço como um Pai. Eu não sei quem precisa, qual é a igreja. Jesus Cristo, eu mesmo, a dado a vida para a igreja. Est-ce que a igreja é como um lugar onde a bíblia? E se que a igreja é a vida, e se que a igreja é a igreja, para a igreja é a minha igreja, é que étono. É intolérable. É como um protocolo, que é a igreja é a igreja. E eu não sei não, Lolita, para a igreja é o protocolo. Não sei se que a igreja é o protocolo, a igreja é a igreja. Não sei se que a igreja é 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 a igreja. E eu não sei se que í Rejja é a igreja é é o combine. Eu não sei se que! Se que a igreja é a igreja éonjou Eu acho que você vai me derrubar na Bino Niosu E como se faz-t-il que a Bino Bana Zame? Você vai me derrubar na Bino Niosu Você vai te derrubar a colar de Deus na Iglesia? Mas não é Lolita, tu vai te derrubar o departamento na Bino Niosu? Tu vai ter o corão de tudo isso? Eu não sei, eu não é, eu não tolerte tudo, mas só isso Você vai ter que a Iglesia, que você vai ter que a Lukaí Niosu Você vai ter que a Bino Niosu Eu não sei que, meu amor, eles vão ter que ter Mã Bano Me perdi a Arche, a Arche de l'Eterno Eu tenho um piranthia, ok? E a Iglesia, é como arche de Deus Eu estou a sensação, eu não estou a desmação Eu não estou a desmação Não podemos cair para as criadas de uma igreja? Tudo isso. Tudo isso. O que temos que fazer o que temos mais que temos a rústria na igreja? Não podemos ser trompados. Igreja é muita gente. Igreja é muita gente. Amém. Respetu-nos-Dieu. Todos os nossos amigos estão aqui. Mas você não vai me cair. Não sei se que você não vai me cair. Eu não vou me cair. Pai, eu já estou aqui no meu coração. Eu não vou me cair de fazer isso. Mas o pai me deu pra fazer isso. Ele não vai me cair. Ele vai me cair de fazer isso. Eu vou me cair de fazer isso. Então, vamos lá. Se você não me derrubar, não me derrubar de uma banda. A gente vai para que você seja compétente. Você não vai para que você seja a dirigida da Bíanté. Você não vai para o caso. Para isso, não é bom. Eu prefiro que você tenha assistido a esse lado. Quem não vai ser se torne para a banda, vai ser um domingo, você não vai para que você não tenha perdido protocolo da Bíanté. Eu prefiro que o ritmo de hoje a samedi Então, nós temos que fazer o nosso trabalho, que é o servidor da Unions. Nós temos o programa para ir ao domingo, todos os obrigados. Nós temos quatro iglesias, nós preparamos a prião para ir ao domingo. Porque nós temos que fazer a salida, que é a fibra, porque é a 11. O que é isso? Você precisa de uma questão do doméstico, mas o tempo que você consegue fazer, quando você está no telefone e o telefone. Maman, você pode me tornar aqui! Você pode me tornar aqui! Maman, você pode me tornar aqui! Maman, não vou te entender. Você pode me tornar aqui. Você pode me tornar aqui uma coisa do que você gostaria de fazer. Você pode me tornar a princesa, mas como a minha mãe. Eu não sei seas só deles? Não sei se que você acredito, eu não sei se que nem o nome da mamãe. Você disse que vale o nome da mamãe. Cano? Como que a mamãe explica a minha palavra? Porque eu não sei se que a mamãe a uma pessoa que faz ela. Se vocêger você é claro que me chamou, você nunca era obrigado. Mamãe... Isso é bom. Isso você quer dizer que a mamãe não é um iphone. Aqui tem uma pessoa que está feito. Eu não sei. Mas é claro que o problema é que não é isso mesmo. Mamãe, não é isso para a mamãe. Eu queria ir lá. A princípio, tu pratas savi ... Não é queira a sua piscina. Ei, não existe. Não é queira! Vocês estão ao lado da nossa piscina, me desano! Isso! Ninguém. Ninguém tem a piscina. Isso é tudo que só isso aconteceu. Temos na sunset. Isso é tudo. Vamos lá! É! Está tudo isso! Olá! Olá! Não existe uma palestra de água. Eles estão nos empurrando. Não, não é queha! Eles estão se desmarrando sua piscina. Eles estão à frente ao dialeiro de água. Não, não! Não, não. Repetí, não vá não lá. Passa aquilo aqui. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá para tocar! Hoje em dia, nós estamos desbordados. Ai o nome doceber? Temos aqui nós começamos a tê-os. A gente quer ir lá, que essa recebeu o maquillagem, o WhatsApp na epitê, ela era a uma pessoa de novo. Aí ele não sabe o que a mãe. Teu o maquillagem é a usado na esthética. Não está diferente. Não está diferente, não está diferente. Eso você não vai parar. Que isso é isso? Isso é assim? Estar um corpo em uma mão. Apres-te o mesmo? Isso é isso, eu souку para não. Meu amigo, não está tudo aqui. Não está muito ruim. Não está você ter a capacidade de vir. Não está ok? Não está quanto nós vamos ver aqui. Vamos lhe para nós, vamos a ver, vamos lá. As é tudo? Não isso é? Essa acontece� 10 anos. Não, não me surpreiona. Não, não precisa de maquillagem. Mãe, não tem que se acabe. Eu estou com a sautida, mas eu te deixe ir. Tem que se cair. Vou passar um apático de ombro hoje. Ah! Estar estar está. Por que não estou, quemo meu telefone. Estar mais de novo? Não, não eu? É uma princesa. Você está olacak no papá, mas tem, como não porque você tá? Como ela me ouvir em internet. Mas como vocês estão aqui? O problema é que vocês vão se fazer aqui. Nós não estamos aplanando o mundo. Não tem nada. Nós não estamos entendendo. Mas nós estamos entendendo. Mas nós temos a capacidade para nós. Então, nós temos que sermos para nós. Nós não estamos entendendo. Nós temos que sermos um telefone, nós temos que sermos. Nós temos que sermos no próprio operador, mas nós temos que sermos. Não, estou com certeza que não existe. Não vou ter uma venda, mas não vou ter certo. Não vou ter uma venda, não vou ter certo. Quanto está isso? Não vou ter a venda de 10 anos. O que é pra fazer? Quanto é que é? A todos os outros estrangeiros. Sim sim, professora Rúdipu Manda, mas não vou ter sido a venda uma venda na binhã. Não vou ter atenção! Mas, vamos ver nos venda. Para que você não faça o quê? A primeira vez, eu peço a uma festa de comer. Essa é a minha festa com uma tinta, a me empurra a lirar a lirar a lirar. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso, eu vou mostrar uma coisa antes. É bom, é bom! Então, você vai para uma casa da sua casa? Obrigado. Você vai para uma tinta da sua casa e dizer que você vai fazer a sua casa em casa. Você vai para uma casa de casa e para uma casa. Você vai para uma casa que você vai para uma casa. Você vai? Eu sou mãe, sua mãe também, sua mãe çok gostosa dele, sua mãe, sua mãe, sua mãe. Afinal, sua mãe lhe está na Headers CUSTOMO! sei que você é mãe, sua mãe está na headersa. Ela vai e você não vai e tente a cabeça dele. Eu também vou perguntar sobre isso. Eu sei... Ele vai te fazer uma doutora. Ei, não ia muito. Seguinte, você vai te dar uma coisa para que ela te eleva, você não vai voltar? Não se sente bem. Não se sente bem. Não se sente bem. Não se sente bem. Os Osomis estão batendo com o casco. Os Osos batendo por quê? Não sei se você não sei o que é isso! Hein? Isso é verdadeira que não sei se o que é o que é isso mais eu não sei se que eu vou fazer. Eu não sei se que ele não sei se que. Isso é que eu não sei se que eu vou fazer. Agora eu vou fazer isso. Eu estou com sua vontade. Vou me perguntar, se não tem todos os homens, que ele estiver em autoconcadores? Para que os homens não chegam a eu trabalhar com a ditação. Em energia de Jelly, dentro doっていう intenção de ficar atsamente de novo. A sua vida? Ah, a sua vida! Se não problemou, você senti. A sua vida não vai ficar com que ela fique. A sua vida não vai pra que as famílias. Você não vai passar a minha vida. Há uma vida não vai ficar com a newyo. Ele vai ficar com falta de palavra à ditação. A sua vida não vai ficar com a ditação. A sua vida! A sua vida não vai ser com que ela falem, não vai ficar com a titação... Não, não... Não, não... ...arrate com isso, por favor. Você é uma pessoa serão... Ah, não. Não me entende... Eu estou falando... Você é como um bom, Sarah. É que eu estou falando. Queima. Quem chamou de cara darle pra dizer que o pai não é mal? Mama chama, mesmo o pai, mesmo seu amigo, e se me arrachar. É isso, o problema. Por isso você teve algumas conclusões. N Pitt, não teve algumas conclusões. Mas a verdade no fim. Não levou muito bem a carta de Deus. Por que não um problema. Então, como você pode fazer isso? Entendi. A tua vida é muito importante. Você tem que meditar todos os dias e as noites. Papá, você tem a vontade de te ensinar. Você tem a vontade de te ensinar. Isso é bem. Você tem que fazer isso. 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 Cada vez que você tem a moderação, você tem que fazer isso. Quando você tem a vontade de te ensinar, quando você tem a vontade de te ensinar. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Então, isso quer dizer que a minha parte é realmente feliz. Eu tenho que estar em igreja, participar da minha prição. Eu tenho que respeitar da minha vida. E então, a gente que se sente muito bem. Porque as pessoas gênadas, elas estão entre as mãos de férias. As pessoas que se serem bem, a gente não tem uma barra, a gente que se sente muito bem, a gente que não tem sua filetividade. As pessoas são muito fechadas, mas as mãos não têm uma filetinha, mas tudo bem, não é que o povo está deslizando. O que é que a gente está comendo? O que é que você acha que vai fazer? Você está comendo um homem a muito forte! O que você quer a gente com a sua vida? Não. É o que você quer a gente? Não. Quem está no prison? Quem está no prison? Quem está no prison? Quem é? Todos os anos de vida e o que você não consegue fazer isso. Não, eu não. Eu dizia que sim, porque o povo eu estava no local. Ele disse que era o povo, ele estava no local. Ele disse que era o povo que era homemianco. Ele disse que não era homem mesmo. Eu não terei. Eu tenho vendedor de boa vida. Meu pai, eu não tenho mais que não terei. Eu vou vir alguém daqui. Você se vê que 그런 tal coisa é isso. Temos que terei que deixa passar a água nela. Eu primeiro falei que ela poderia viropposar. Eu não estou aqui, porque fiquei aqui. Você quer irá comer a uma comida. Você pode irá te abrir. Vou irá me dar uma consulta. Vou pegar a casa sua casa. Vou ser aqui. Não posso ir lá? Vou ir lá. Não pode ir lá. Vá. Não. Estou com o seuu. Deixa eu ir lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou da pessoa, eu pego o que o que tu faz? Não de preciso que vou voltar à mamãe. Mas o que a mamãe está aqui? Mas quando eu estou aqui na França, eu não tenho a tonto Simon Souca para ir para o restaurante aqui na França, na Burundi. Ele tem uma barra de barra, tem uma locais, mas quando eu estou aqui na restaurante, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui na França, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Essa é a-haw. E essa ela disse... Ah.... Ahn... Essa varia a Fernanda... Ela disse... Está lá mesmo? É só... Essa ela disse... Ela viu esse lão arrogance resignar que aautres coisas, tipo isso nós negarmos na cidade, sopura-tI socio trein. Ela disse 6,6 drinks tsung, ela diz com ela no��a e 3,6 drinks eighths, Containi Nakada. Tenho a água, mas ele não se tornava a mãe. Eu tenho a joia de ser louca. Tudo isso que você tem, é que você se aplique, porque eu sou muito bem aqui. Como você está aqui? Como você está aqui? Como você está aqui? Como você está aqui? O que você está aqui? Não, eu digo, Lolita, eles estão lá com o meu sonho. Ele não tem que se soltar, mas ele tem. Isso eu não me falo. Eu acho que a pastor, eu falo sobre a proposta da terra e a igreja, você conhece com seu pastor e meu caramba, você consiga-se todo, você crie-se uma igreja, o nosso corpo, você consiga-se a um documento para a gente. Mas você... Que é isso? Você está segura. Você está segura-se? Eu estou segura-se. Eu estou segura-se. Puta... Como é? Conte. Conte! Conte! Ah! Boni! Mãe, você está comendo... Ei! 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 uma recitação um 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 Eu sou a liberta. Est-ce que você trabalha na igreja? Ou você trabalha na igreja? Como é isso? Mãe! 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 A meu pé, meu pé, meu pé! Ele era pôlborista! Como tudo isso que cria em casa? Quem quer que minha mãe faça o meu pai? Porque o meu alônia, nós toromos a afin Åmêlim, com a gente em sufrir e que minha mãe faz parte? Porque a minha mãe toda a cama. Porque a minha mãe quando ela se torna aquela faculdade, nos doutores sombratóisos, nós começamos lá? Para ficar com isso, não está ficando aqui? Eu não estou ficando aqui. Você está ficando aqui. Então, eu não estou ficando aqui, não estou ficando aqui. Você está ficando aqui. Não, não. É que você já apoiou. Vamos lá? Vamos lá. Por que você percebe sua corporeda? Você não sabe esse corporeda de uma corporeda com uma corporeda? Você esquece que tenho que te ter fechar porque você recebe sua corporeda de uma corporeda. Você não pode ver ela sem o ensalado? Você tem seu escudo. Você tem isso aqui, com o ensalado, com o ensalado. Então, eu, eles não me deslizaram. Eu uso de uma salão, eu o colopio com a mamãe e eu saragão. Eu uso um salão por mim. Eu uso de um salão. Eu uso um salão e ele. De todas as outras, de todas as outras. Então eu uso um salão de suas edezes ou de suas crianças. Eu uso um salão de pessoas. Gente, são ele. Eu uso o salão de pessoas. Mas a gente agradece-te o salão muito mais não tem disso. Isso é uma forma normal. Eu acho que ele fez um aplicativo. Eu gostei de fazer isso a gente com a me знаешь. Eu fiquei com euhrase de uma dica. Eu não entendi maras de me dizer é que eu going to batei. Como você conseguiu com Alanda, como você quer dizer Yaya, com esse da onde era o hospital, foi que eu acho que tu fez isso. Eu quero dizer que as suas mais what? Eu sou o que eu estou a fazer isso, eu te opposite. Eu não sei. Vamos eu se esqueça de fazer office. Depois eu cance. Não é assustou o outro, olha ele, ele você vai falar sobre isso! Ela não vai dizer nada. O pai, você vai dizer que você tá saindo? Ele já tem uma família que ela faz um homem. Certo, mas não é o jeito como eu ausente. A gente escolhe ele e me faz com todos os homóisos. Exatamente, ele tem um cabana. Zé, eugei, Deus está amanhã. Vamos lá, nós vamos lá. Aqui tem um cara que ele vai ‑‑ Ei, eu nem esqueça. Ah, Thank you. Um abraço, não? Ah, não é? Isso aí você vai lá, né? Tô, Zappa, meu irmão. Tô, Zappa, meu irmão. Você está pronto. Se você está sendo riqueza, se torne a mal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sai se inscreva no canal. Conde você está vendo. Vamos lá! Isso? Sim! Fazemos essa outra coisa que você sabe? Vai porzerem! Vai, vamos lá! Vamos lá! Vai, vamos lá! Vamos lá, Rosado! Aqui é que não nos disciplinais é que tudo é futebol. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não há hope você não PRINCIPLE! Ei para você conseguir escrever o caso. Isso consigue quando você não encarra a pouco. NãoMPGEM! Com wanting a e a boa rainha! No, não, 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 não. Ah, esse é o meu pai se dou sandácheio, o bamba e o filho. Ele chegou nascendo o meu pai, 18 anos. Ei, não, não, não. Eu soube que ele disse na aldreia, ele falou assim. Ele falou assim. Ele falou assim. Ele falou assim. Você falou assim. Eu soube ali. Ele falou assim. Ele falou assim. mas aqui está na casa Se montou na casa, a vida de todos. Você está levantando. É isso aqui, ele vai levar o mesmo. Ele já está levantando. É o bolo que ele marca meu compromisso. Ele mandou a 누�rar um fundo. Ele mandou aí para cá. Ele mandou na casa, ele mandou a raio. Era uma espécieira para irmos a impressão. Ah! Tieti. Você não vai agora? Você não vai agora? Eu لا sei. Quando você quer ir ao banco, você pode virar uma conta bancária. Você mandou uma conta bancária para pagar a leaving essa. Por isso, você pode virar a mim de uma nova roupa que não precisa escrever. Eu não preciso ficar sobremesa, mas ela mensal dos anos e não faz com quem for. Ela não gostou muito do que isso. Eu vou me falar. Eu vou falar. Não há mais nem mepenho porque as pessoas que não crescem, mas não temos mais que�ta Situa. Se você quer nos seus amigos aqui, se você quer nos seus amigos, se você quer nos amigos. Isto essa é tudo isso aqui. E se você quer nos amigos. Se você quer nos amigos, se você quer nos amigos, se você quer nos amigos. Se você quer que você esteja agora, se você quer nos amigos. Cada uma vez que se você quer nos amigos, se porque precisa de uma comadre. als o louco você está realmente fora você está ligada 5, 6 anos e a um milhão 5, 6 anos e a um milhão você quer que você tenha tempo você quer que eucomenda o boleto de 600 milhão é um dinheiro ao mesmo é uma입니다 eu não tenho um milhão é um milhão é um milhão é um milhão não tem milhão mas mas você vai lá para ter uma você vai tecar você vai tecar você vai tecar não Eu nãomanas não costumam o problema. O que eu não posso falar. Você não pode levar. Por isso você vai levar para o gangueira? É que eu vou levar para os filhos. Ah, você sabe seanda para tirar uma ilícola? Você vai levar uma supermercado. Ilícola com um aqui. E aí você vai levar uma reunião. Não, não é mas o que nós vamos levar. Não é o que nós vamos levar aqui. Não é o que você quer levar. Vamos lá, não é. Você é isso, eu não é muito bom. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui, quando pra cá. Não é uma sozinha. Essa é Essa é a decisão Essa é a decisão porque a milho e os temossite Amém? Não tem nada! Podemos ter que ir a casa e por isso nos seus casos, seяжamos com a gente e meus amigos, ele chega livre para comer. É verdade. Ela não tem nada, vamos lá? Né, e faz uma das casas seriam bota de filhos. Vamos, vamos lá. Você vai no jean-o, não é? Eu sou para quem tinha pouco tempo... Oi, eu não sou para ele só... Eu vou lhe responder... Bem eu Green나... Kalau isso, você te senta cobrado a 20 anos? Eu vou ligar aqui. Eu realmente sou fourr bom dia... Um youtuber theها do pouco tempo, você sabe... Para o obviamente explivatですね... Para o seu trabalho... Um Christopher,昙ath ela disse que McLaure. Ele disse que ele disse... Minhairas. Não chegue apesar. Por isso? Agora, o meu Deus disse, não tem que viver a água. Você quer que você esteja? Sim, você está comendo a água. Ele que é o amor. Ele faz a água e o seu carro. Como você faz, lhe entrega à água. Você não consegue usar isso mesmo. Quando você está devendo. Eu sou que você faz isso. Não, 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 não. Não, não sei. Eu sou o senhor Bili é um bombe, e o senhor Bili é uma família. Não sei que o senhor Bili é uma família. E o que é isso? E o que é isso? É o que é isso? E o que é isso? E o que é isso? Eu compro, mas agora eu tenho um filho. Eu tenho um filho de 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 um filho. Você viu, seu filho? Não, se eu falar que você tem que ficar aflada. Porque você fez um bando. Você viu que a relação com você, pai? Você tem que ter outras vezes, não? Você vê que você conheceu e se conheceu, já vimos a mesma coisa esposa. Ela continua a ver sua filha dos e três corais. Sua irmã, eu estou assistindo a espéciei da igreja a gente. Você fez isso meanwhile, você faz parte da igreja. o verdade é seu filho e então se levou para ele Então você quer deixar o problema para mim, o que eu confine eu iria muito a equipe Eu quer dizer que você leva a confiança você consegue tanto se torna muito Mas depois de sua filha deixa ela ser a proteção e ela é esse mal Jánaldo! Jánaldo! Você vê já? . . . . . . . . Você está aqui? Ok. Vamos lá. Quanto é que eu vou fazer a bolsa? Ah, eu vou fazer a bolsa. 20 dólares. Não co industry! Você comece, eu sei que essa conversa. Não sei, eu vou te dizer. Luz ela é a conversa. Ela é de sua conversa. Ela é de sua conversa? Ela é de sua conversa. Ela é dire que ela é para conversa. Isso é meu o senhor. Eu vou te dizer que ela é da sua conversa. Eu vou te dizer que ela é ter alguma coisa. Ela é a escogida. Na verdade fica com o quê? Um, não sou. Por que você vai ver ver a sua conversa? Você disse que você não me solera? Você disse que eu não me solera. Você disse que eu não me solera a dificil. Vou conseguir isso. Mãe, mas você vai me subir. Você vai? Eu sou o seu pai. É isso. Eu sou o seu pai. Eu sou o meu pai. Eu não sei, mas não sei. Eu não sei. Você não sabe, mas não sei. Você não sabe. Eu não sei. Você não sabe, mas não sei. Se não tem mais não sei. Não sei. Se não, você não sabe. Você vai dar uma coisa para você. Mas tudo é mesmo. Eu sei que você está na minha casa. Não sei. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.